O que é o Estúdio X? O que é o Estúdio X? Onde hoje ele é responsável pela cadeira do mestrado em arquitetura. E além disso, ele é um arquiteto com 30 anos de carreira. Começou junto com o Inaque Ábalos. Hoje em dia tem o Estúdio Herreiros. Ele já deu uma palestra aqui uma vez. A gente já recebeu uma exposição do Juan. Não sei quem teve, alguns de vocês talvez tenham tido a chance de ver a exposição, que era a participação dele na Penal de Veneza de 2012. Bom, então a gente recebe o Juan. Juan, hoje como a gente está tratando de uma semana dedicada ao tema da adaptação, o professor Juan decidiu fazer para a gente um apanhado dos projetos habitacionais dele. Juan, bem-vindo. Obrigado. 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 E a hora da apocalypse, é muito importante. Obrigado. 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 Que foi um tema daaborização, daívia, 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 daívia. em nosso Kini Trip com os estudantes de Colômbia e eu enviço esse título Looking Forward que significa que a parte da vida deve ser de volta se você quer ir a frente e é uma representação de como precisamos para base nosso trabalho em experiências, experimentos em conhecimento de tantos arquitetos mas também de outras especialidades se queremos realmente fazer algo novo que for sure será muito pouco Então, essa ideia de que arquitetura pode ser um serviço e aceitar que nosso trabalho tem responsabilidade política é ligada com equações econômicas e com equações culturales que definem o momento o lugar e a forma que as pessoas trabalhamos recebem e entendem nossas propostas acho que é muito importante recuperá-los e como nós vimos na exposição e na diferentes leituras esta semana aqui é importante ocupar esse espaço onde o diálogo e a disposição para abrir conversas com muitos agentes é absolutamente essencial se nós realmente queremos recuperar a principal no progresso da questão da questão da questão se não nós vamos dizer algo assim e temos que ouvir isso algumas vezes se queremos ser designers não ser na questão da questão econômica cultural sociológica e política consequência da questão é ok mas nós vamos manter a posição de observação e designers que talvez seja não para o importância e absoluto interesse da questão da questão eu vou mostrar a few projetos acho que é a melhor maneira de falar sobre isso e falar sobre collective e especialmente collective housing na cidade eu vou começar com essa single-family housing na cidade mas é porque é um experimento é um protótipo é um objeto não exatamente designed com a arquitetura é algo designed sem detalhes sem detalhes em 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 office é um é um é um é um de em 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 no workshop onde ele foi construído esse drone foi feito depois de construção porque para construir o que nós fizemos foi selecionar o lugar onde ele foi instalado colocaram esses colunos para expressar a ideia que esse foi um protótipo não exatamente ligado com esse lugar isso é algo como um objeto universal para ser oferecido para a indústria e ter muitas opções de uma espécie de família em um complexo de poucos milhares mas também uma maneira singular de viver em um lugar particular que poderia ser esse então, infelizmente, tem um cliente que era que era pronta para nos experimentar com a ideia de essa casa de cidade e esse é o lugar onde ele foi construído então, nós tivemos que fazer em real-time com os sistemas e com os recursos e com os materiais que eles tinham e com a conhecimento que esses pessoas poderiam implementar para nós então, nós não tínhamos capazes de impôs os sistemas que eles não poderiam ou não teriam que eles não tinham especialmente porque a ideia era de uma forma de uma forma de uma forma com a simplicity e com a inmediato a máximo possível então, isso é a construção e todas essas imagens representam como nós fomos para este workshop muitas vezes, uma vez cada semana, por quatro meses, para construir esta peça um dia foi transportado para o site e no site foi instalado com toda a necessidade de neutralidade que nós estamos procurando claro, há parte desse projeto que é um tipo de manifesto sobre o diálogo entre a técnica e a nature entre a contexto e a imagem contra a mimetic, tipo de atitude para a nature mas eu acho que hoje não é o momento para falar sobre isso talvez essa ideia de instalação é algo que eu quero dizer algo que não é construído, é só instalado e esse exercício de não tocar o terra é também uma forma de oferecer uma lenta e lenta relacionada com esse lindo lugar mas esse lugar pode ser a periferia da cidade ou pode ser uma área habitada então isso é feito com muito industrial e muito material é uma peça de cerca de 40 metros quadrados tem dois floors e pode hostar um número de pessoas eu quero mostrar para vocês eu espero... esse é o som? sim então isso é o dia do que antes esse é o dia do que antes esse é o dia do que antes que tem sido construído que tem sido construído em portos em modules e scrapes e e e então esse é o dia não é um príncipe de forma de terça de fazer uma repetição é mais como um industrializado específico esse é o dia do dia dia Aqui você pode ver as colunas instaladas nas cães. As cães, quando chegamos a este lugar, cobrado por 10 centímetros de sã, nós limpará-las, e a chuva do vento, enquanto trabalhávamos, terminamos o nosso trabalho. Esta cães era o próprio playground dos filhos que são os cães de casa. E você pode ver os modos, já está no dia, já está no dia, às 12h ou menos, agora temos mais. Agora é a siesta, já está em casa. Então, estamos para dormir, dormir e dormir. e agora, começar a segunda parte. Então, nós levamos 12 horas, ou menos, para começar a casa. e agora, vamos lá. 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 A música é muito melhor do que a casa, é por Paulo Branca. Os proprietários da casa consideram que isso não é uma casa de país. Isso não é um lugar onde você pode encontrar um refúgio em um dia em um lugar de uma cidade em uma cidade. Eles são realmente extremamente urbanos e consideram que a maior expressão da cultura da cultura é vir aqui. Então, eles consideram que isso é uma parte da cidade, uma parte da casa de um lugar que muda para um outro lugar. E, na verdade, eles não usam exatamente os dias, eles usam mais para ir para trabalhar no momento do ano e ter relação com o tempo e o tempo. Então, essa ideia de que a natureza é uma coisa que nós temos uma cultura completamente diferente do que a natureza é de que a natureza é de que a gente está vivendo lá, ou a cultura, é muito importante porque eu acho que podemos estudar um sistema de natureza de a cidade, mas também a cidade de a natureza de que podemos ajudar a nos proporcionar no formas de vivermos sem estabelecer essa linha radical de que se você está em uma cidade, você está em um lugar de contextos, mas se você está em um lugar de natureza, você tem que ser, em uma certa forma, um tipo de fato, natural-inhabitante. Isso é porque eu gostaria de mostrar este projeto, este é um importante experimento em nossa carreira, porque este é a turística do país na Paliari, onde você pode ver os hotéis na primeira linha, luxúria, as casas de vermelhas em cima, e algumas pequenas novas na segunda parte, onde a gente trabalha para o turismo, as waitas e as pessoas envolvidas em os hotéis, e eles estão em uma natureza natural, uma agricultura natural, que é principalmente abandonada, porque o turismo traz mais incomes do que a agricultura, então a terra é abandonada também porque essas pessoas estão consumindo uma enorme quantidade de água, que eles estão tomando a água da terra e a água, e eles estão tomando a água da terra e a água, então esses lugares são realmente realmente um momento muito difícil em termos de termos de agricultura natural. Então, nós encontramos um local, com uma pequena cidade aqui, que é uma pequena cidade aqui, essa é uma pequena cidade, e a ideia de que algumas famílias dessa pequena cidade, que foram fechadas no sévete do sévete, foram ingratados da Balearic Islands, como muitos Espanhóis, por exemplo, e eles vieram e queriam ser agricultores novamente. E com essa ideia de recuperar a agricultura, nós tentamos planar um novo no meio, que, ao mesmo tempo, a recuperação da terra, e a recuperação da agricultura, para viver na agricultura. Então, todos os trabalhos que preparamos, nós temos essa ambigüência, considerando que os edifícios são diferentes plantados na terra, como blocos, ou single-family casas, como podemos dizer, almoço de árvore, ou argarroba de árvore, ou potas na terra. Então, nós sabemos que, no Mediterrâneo, a forma de explotar a terra, é com diferentes sistemas. você tem algo na terra, e algo na terra, e algo na terra, e com diferentes momentos de árvore. E no meio, são os animais, que estão cuidando dos restos, que estão cuidando dos sistemas. Então, nós pensamos, em relação a grandeza do campo, com algumas torres, algumas lourdes, e outras ruas, e também o terra, e também com todos. Então, nós vamos falar com muito detalhes sobre o sistema de recuperação da água, algo que é muito importante, para dar uma riqueza de riqueza em termos de capacidade de crescimento de plantas. Mas eu quero insistir em esta ideia de que estamos sempre pensando que o que estamos construindo é a cidade, que estamos ampliando, estando fundindo, ou trazendo a cultura de cultura para a natureza. Em este caso, estamos muito perto de uma cidade grande. E fiz muitos desenhos para comunicar e explicar como essa riqueza, em termos de tratamento da terra, é realmente importante, por exemplo, não pague toda a terra disponível, ou pague as pernambuladas possível. Aqui, estamos comparando como o sap é usado para os árbores, para os árbores, ou para os buildings. Entendendo que também os buildings, que estão plantados lá, estão ajudando a terra, porque os árbores, por exemplo, estão dando água para os árbores. e também estão trazendo ativos. Este é um primeiro apósito para o conhecimento, para o conhecimento científico, para o conhecimento científico. É feito com fragmentos de outros buildings de nosso estúdio. E este ideia de ir fora da cidade com o experimento, é tipo de pesquisa de laboratório de pesquisa, onde fabrica a atmosfera fora da real contexto para observar as reações. Então, depois de ir para essa agricultura em Mallorca e imaginar que há algumas pequenas towers, algo que é muito estranho, que não é o tipo usual, porque nós associamos a ideia de viver em uma torre quando você está no centro da cidade, mas não necessariamente quando você está no meio do meio da terra, então nós voltamos para a cidade. Este é um projeto para Barcelona, e foi um projeto muito político naquela época. Este é um projeto para desenvolver a sociedade social com as mínimas de espaço possível, em este caso, 30 m² em cada apartamento. E a ideia de que há uma lei em Spain, ou há uma lei nos anos em Spain, que você não podia fazer social housing menos de 40 m², então nós oferecemos de fazer 30 m², e o outro 10 m² de cada apartamento deveria ser em um tipo de espécie de espaços que realmente oferecer a maior qualidade em termos de hibridação e serviços para os habitantes de esta cidade. O apartamento é muito simples. Você entra no apartamento através do bairro, e você tem um espaço. Porque o furniture está aqui, você pode chamar a bairro, por exemplo, mas não é isso. A ideia é que este é um espaço, a wall é um espaço de storage, onde você tem um espaço e também um espaço de trabalho. Você tem um mezzanine sobre o bairro, que pode ser usado para qualquer coisa que você quiser. Você tem um espaço de cerca de 4 m², porque no momento em um pequeno, você já pagou o bairro, 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 e você já pagou o expensão. E por isso, o ovo é oi, é o melhor. Então, se você pudesse ter mais espaço, você pode ter mais volume. Essa é a ideia dessa pequena e dessa grande 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 grande. E nós pensamos nessa hora que o país de viver dos pessoas são realmente diferentes. e nós chamamos as ruas dos apartamentos porque é o principal objeto que você encontra lá. Você abrir a porta, há uma mesa, isso é uma sala de bairro. Mas se você abrir a porta e você encontra uma mesa, você diz que é um espaço de trabalho. Então, o nome do espaço é relacionado ao funcionário representado pelo objeto, não porque é a arquitetura. E nós dizemos que temos esse grande espaço, e temos esse pequeno mezzanino. Para algumas pessoas, o mezzanino vai ser um pequeno trabalho e o grande espaço vai ser um quarto. Para outras pessoas, o grande espaço vai ser social ou trabalho, e esse pequeno mezzanino vai ser um espaço de dormir ou um espaço privado. Nós vamos ver. O terrace é como parte da casa do exterior. É reproduzindo toda a tecnologia que você pode encontrar dentro. E, de novo, você tem uma sala, você tem uma sala, uma sala de sala. Então, isso é como um quarto quarto. É um quarto quarto. É um quarto quarto. É um quarto quarto. Um quarto quarto, qualquer pequeno, um quarto social, para uma situação extremamente, pequena e chiqueira, você tem sempre de oferecer algo. Um presente para oferecer um presente. com algo que você, com toda a generosidade possível, que você pode obter de aqui e de aqui e de aqui, para o outro. Então, nós estamos em Barcelona, nós estamos no Mediterrâneo, nós estamos aqui, nós vamos oferecer um pequeno, grande terrasco, para o outro quarto quarto. para o outro quarto quarto. É um tipo de expressão de privacidade, que é o mais público ponto da cidade. Porque isso também é um problema de social housing, quando a unidades são tão pequenas, que o primeiro que você perdeu é a privacidade, com os seus negros. Então, isso é o equipamento da terra. O equipamento da terra consumes mais drawings do que o equipamento da terra. Isso é... Ah, não, isso é... Aqui é um sower, e um sower de uma sala de jardins, e um plantão, onde você obtém alguns verdes, e você usa para isso a refusão de água do seu próprio apartamento. Então, cada vez que você faz um sower, você pensa que você está irrigando seus potatos, não? E isso é um quarto quarto, para transformar a terra em uma coleção de água, de água, de água. Então, isso é realmente uma máquina natural. Então, nós podemos dizer, que dentro da casa, nós gastamos energia, mas fora, toda a energia é livre. É só... Nós produzimos, nós managamos isso, não? Isso é um aparelamento com essa grande fonte, com a wallpaper na parte, que é designado por Peter Halley. Então, isso é também algo importante para nós, que você pode dar esses aparelamentos para os mais modestos, mas eles podem ter uma arte dentro, e não saber, necessariamente, quem é o que é o que é o que é. Então, se eles não gostam, talvez eles podem mudar. Isso foi construído, um-to-one. um... Eu, 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 eu... o que é 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 o que é? Isso foi muito política. Esse prototype foi proposto por nós, com a help de... José Puyas. José Puyas é um dos importantes, militantes, arquitetos, em termos de social housing e sistemas de promoção e management de ocupações e muitos, muitos, eles têm uma grande exposição agora indo ao mundo, o nome é Piso Piloto Piso Piloto é Piso de Muestra não sei se dizer aqui, mas e eles mostram muitos projetos relacionados com isso então nós fizemos isso juntos e e nós at that time compreendendo sobre o fake progress que SPAIN estava havendo durante os anos então, esse é o momento da economia explosão onde todo mundo estava tão feliz porque havia um monte em SPAIN mas nós vimos que os jovens as pessoas tiveram a terceira ou a terceira parte do seu salário empréstia empréstia claro, eles poderiam ter uma jovem e poderiam ter uma jovem e poderiam ter uma jovem e eles não conseguem fazer qualquer coisa, eles conseguem fazer um plano, eles conseguem ter filhos, eles conseguem ter uma família, eles conseguem abrir um negócio, eles conseguem fazer um mestre, eles conseguem fazer um emprego, não, eles precisam trabalhar para pagar o apartamento. Então, exatamente o modelo de consumo e progressão que criaram os estupidos e falsos expressões de coisas que estão indo bem. Mas nós falamos, eu tenho que dizer, nós tivemos muito críticos que disseram que nós estávamos oferecendo um pequeno apartamento, eles foram chamados de caixas de caixas. Nós tentamos explicar que isso pode ser temporário, isso pode ser para os jovens, isso pode ser para os jovens, para os jovens, para os jovens, para as pessoas que têm uma situação temporária, ou para o resto de sua vida. Nós até inventamos a lei, não inventamos, nós copiamos a lei da Finlândia, que se você mora aqui, porque você mora menos de 30 anos, por exemplo, 35 anos, quando você mora 35, você mora. Então, você mora para alas, você mora. Mas se você mora, você mora. Então, você mora por 30 naceites, transforma por 60 naceites. Isso acontecem na Suerdade, por exemplo, e é uma realmente importante programa, para que as pessoas progressam, e exatamente no momento fundamental, eles acabam de melhorar de trabalho, ou duas pessoas moradas em casa, ou duas pessoas moradas em um capítulo, eles possam fazer isso. O governo selam muito rível ficar de amarela, mas sim, elas precisam pagar por isso. Então, nós tínhamos tudo isso, mas não foi. Depois de 15 anos, todo mundo chegou para nos construir um apartamento de 50 metros quadrados para os jovens. Porque da economia. Mas eu me lembro muito bem, na apresentação que fizemos do projeto, onde muitos estavam comprando e me perguntando, quem você acha que vai morar em seu apartamento? E eu, em Barcelona, 2,000 pessoas, e eu respondi a esse cara, seus filhos. Então, se você quer comprar dois ou três apartamentos para seus filhos, que talvez têm 10 agora, mas no futuro eles não poderão morrer. Se esses filhos hoje são 25, por certeza eles são de Espanha. Então, isso foi um 1-1 prototipo. E o que é realmente uma leção, é que... Isso é a organização da torre, e usando essas correntes, essas correntes, natural ventilação, na cação de corredores, e criando esse sistema de energia, e essas correntes, essas correntes, não são as correntes, essas correntes, essas correntes, Os outros espaços são comuns. A forma da torre, você pode ver... Esse é... O número de floors da torre são... o número de soares e o número de corredores que podem ser iluminados ou iluminados com a solar panel do rosto. A solar panel do rosto é para... que todos possam ter uma hora e todos os corredores e comuns têm eletricidade e eles não precisam pagar essas coletivas. Então, os corredores não são tolerados porque a parte do rosto não pode ser feita. O dia da opening e apresentação do protótipo, havia um grande sucesso dos comuns. Então, os políticos que estavam comprando nunca pensavam que há milhares de pessoas que já tinham um problema que eles não queriam reconhecer. Porque eles estavam na felicidade e na celebração de a feliz Spain. não? Fortunadamente, um ano depois, podemos construir esse projeto. É um projeto social de casa no centro. Não na periferia, mas é exatamente o ponto onde a cidade de Litoria taxa a natureza neste tipo de rosto no centro. Este desenho é só para mostrar que é um ponto muito interessante onde você pode ter uma relação com o centro da cidade, com a fundação e a região de Litoria. É uma cidade medieval, muito bonita. Mas você pode ter uma relação com o ambiente natural ao redor da cidade. Isso é muito interessante e é também uma das principais por que a cidade está lá. E é também uma das origem da sua economia. Mas se você quiser ter essa percepção de ambos os lugares, você tem que elevar um pouco. 7 floors, por exemplo. Não, não. 7 floors. E por lá, você pode ter essa percepção. Isso é interessante. Isso foi o plano do lugar de este lugar antes de chegar lá. Não é muito interessante. Nós falamos muito sobre este lugar que está com a possibilidade de misturar a cidade com a natural e realmente marcar uma grande diferença entre a cidade e a chuva. E isso é porque nós decidimos fazer essas quatro pequenas 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 que podem ter um tipo de experiência para a cidade que estão passando essas camadas para olhar para a cidade e olhar para a cidade e olhar para a cidade. É claro, nós aprendemos isso na Lakeshore Drive Towers em Chicago quando nós eramos e quando nós eramos aqui. Mas também nós propostamos e com sucesso e isso é algo muito interessante sobre não 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 daria para a cidade a terra para a cidade para a cidade e a terra de pessoas vivendo na Towers mas nós não queremos criar esse tipo de jardim onde as crianças da comunidade estão juntos. Nós falamos que as crianças têm essa jardim e a água 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 para a cidade para fazer essa eficiência de divisão porque é a rua. e o que é interessante do ponto de vista da social housing é que as empresas têm melhor qualidade do que neste caso. Isso é demonstração de diferentes distribuições que podem ser e também demonstração que você pode ter office space e comercial space então esse é um de nossos primeiros primeiros projetos onde a hybridização não é só a political question é um typologia question é um economic question so this hybridization of functions can pay for the excess of the price of for example high-rise metal structures for social housing and that's because the six first floors of these four towers are offices and you live from the point you can see these two realities the history the past and the present and the future and those offices paid for the building those offices paid for the quality of course we have to reduce the numbers of particularities we build with the biggest pieces done in workshops close to the site and move to the site as possible we have to accurate the position of the towers in relation to the sun exposition to reduce the consumption of energy and we have also to design the most simple construction system with very industrial and very rough materials with the problem or with the interesting question of solving the same history that is the has one that the have a that it Obrigado.